Opa, agora que eu não vou Pra casa descansar Agora que eu não vou Pra casa descansar Mulher não manda em homem E você quer me mandar Mulher não manda em homem E você, opa Agora que eu não vou Pra casa descansar Agora que eu não vou Pra casa descansar Mulher, mulher, mulher Mulher não manda em homem E você quer me mandar, mulher não manda em homem E você quer me mandar, com tanta roupa suja em casa Você vive atrás de mim, mulher foi feita para o shopping Homem para o botequim, vê se não me amola Para com isso mulher, eu vivo em casa Ou aonde eu bem quiser, não vem com essa De querer me buscar, agora mesmo é que eu não vou Pra casa descansar, agora mesmo é que eu não vou Não vou pra casa descansar, deixa eu beber, deixa eu beber em paz Deixa eu beber em paz, deixa eu beber em paz Deixa eu beber em paz, deixa eu beber em paz Deixa eu beber, deixa eu beber, deixa eu beber Joga pra lá, joga pra cá Agora que eu não vou pra casa descansar Agora que eu não vou pra casa descansar Mulher não manda em homem e você quer me mandar Mulher não manda em homem e você quer me mandar Com tanta roupa suja em casa, você vive atrás de mim Mulher foi feita para o shopping, homem para o botiquim Lá em casa, tanta coisa pra fazer, você vem me aborrecer Vindo aqui me buscar, não vem com essa não De dizer tanta besteira, fala, fala, faladeira, mas eu não Ó o pagode, pagode, pagode Deixa o bebê em paz, deixa o bebê em paz Deixa o bebê em paz, deixa o bebê em paz Deixa o bebê em paz, deixa o bebê em paz 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 E o pagode não para, o pagode não para Deixa o bebê em paz E o pagode não para Três coisas que não pode faltar no pagode do Percei Eu começo e vocês me ajudam aí Batucada boa, cerveja gelada E mulher bonita, quem é que não gosta? Eu adoro, amiguinho A escolha é sua, aceitam, rejeitam A minha proposta, batucada boa, batucada boa Batucada boa, cerveja gelada E mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, aceitam, rejeitam A minha proposta, batucada boa Faço uma aposta contigo se você for numa roda de samba E não gostar do pagode amigo Eu pago a conta, é tudo comigo Mas se você gostar muito e confessar que não quer ir embora Fico contigo até o romper da aurora Aí amigo, quem perde é quem chora Chora o tempo perdido Chora, fica comovido Ao perceber que a verdade, samba não é moda Não é não Embalado na magia Vai chorar de alegria Ao conhecer a levada do samba Olha a batucada e segura Vem, vem Batucada boa, cerveja gelada Mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, aceitam, rejeitam A minha proposta A minha proposta Cerveja gelada Mulher bonita, quem é que não gosta? Quem é que não gosta? A escolha é sua, aceitam, rejeitam A minha proposta Passa uma aposta contigo se você for numa roda de samba E não gostar do pagode é de amigo E pagar por dentro dos gostos comigo Se você gostar muito e confessar que não quer ir embora Fico contigo até o romper da aurora Aí amigo, quem perde é quem chora Chora o tempo perdido Chora, fica comovido Ao perceber que a verdade, samba não é moda Embalado na magia Vai chorar de alegria Ao conhecer a livrada do samba de voga Batucada boa Cerveja gelada Mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, aceitam, rejeitam A minha proposta Batucada boa Batucada boa Cerveja gelada Mulher bonita, quem é que não gosta? Mulher bonita, a gente gosta, amém A escolha é sua Aceitam, legenda A minha proposta O que é isso? O nome dessa música é Dona Pista, baby Bola, nego Simbora Você que sempre quis O meu amor, agora que me teme, me desprezou Sinceramente eu não consigo entender Te dei carinho, amor E prazer pra você nunca mais me esquecer Mas veja só Nada adiantou Amor não tá com essa bola de me jogar fora Tô na pista O jogo da conquista e com certeza uma delas vai me levar Você acha que não tem nada a ver Sua opinião que vou fazer Mas veja só Vai se arrepender Tô na pista E eu tô livre pra voar Tô na pista E não vem me procurar Tô na pista Mas eu sei quem quis assim Agora eu vou me divertir Tô na pista E eu tô livre pra voar Tô na pista E não vem me procurar Tô na pista Mas eu sei quem quis assim Agora eu vou me divertir Vamos se bora! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nova metrô Você que sempre quis O meu amor agora que me desprezou Sinceramente eu não consigo entender Te dei carinho, amor e prazer Pra você nunca mais me esquecer Mas veja só Nada adiantou Amor, luta com essa bola de me jogar fora Eu tô na pista É sorpreitinho da hora E com certeza uma delas vai me levar Você acha que não tem nada a ver Sua opinião que vou fazer Mas veja só Vai se arrepender Tô na pista Eu tô livre pra voar Tô na pista Não vem me procurar não Tô na pista Você que acredita assim Agora eu vou me divertir Tô na pista Eu tô livre pra voar Tô na pista Não vem me procurar Tô na pista Você que acredita assim Agora eu vou me divertir Palma da mão Lá, 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 Tudo vale, né? Olha aí, é o seguinte Você que tem alguém Que quando você tá no fundo do poço Tira você de lá Olha pra você e fala Tamo junto até o final Essa música Vira pra essa pessoa e oferece pra ela Eu tenho medo de acordar Sem teu corpo junto ao meu Como é que eu vou me acostumar Sem teu carinho O que eu sinto por você Pros outros pode ser bobagem Mas eu assumo é pra valer Você sempre foi minha verdade É por isso Eu não ligo, não dou bola, não No que falam Que você nunca será A pessoa certa Eu acredito em nós Minha voz No peito não se cala Não, não É você comigo É o que o coração Coração me espera É você Eu sei A pessoa certa E não mais ninguém Eu tenho medo de acordar Sem teu corpo junto ao meu Como é que eu vou me acostumar Sem teu carinho Sem teu carinho No peito não se cala No peito não se cala Ninguém A pessoa certa É você Eu sei A pessoa certa E não mais ninguém Pessoa certa Pessoa certa Essa música é Para de voltar Lembra como era bom A gente namorava na escola Tempo que não volta Mas deixou saudade O que me conforta Em ter vingado Nosso amor Te buscava Te buscava num portão A sua mãe dizia Que me amava Você adorava Era esperado Que dois adolescentes Tão inconsequentes Iriam se casar E aí Traçamos rumos diferentes O amor ficou ausente O coração dilacerou Me sentindo tão carente Fraco e inexperiente Eu lamento ter causado tanta dor E hoje sou um cara mais maduro Mesmo assim tão inseguro Frente a frente com você Eu voei milhões de milhas Pra chegar até aqui Só pra olhar nos seus olhos E dizer Tá na hora de voltar Pra casa Meu amor Eu tô sentindo falta Não entenda como recaída Me abraça e me deixe entrar Eu prometo tudo diferente Ninguém vai atrapalhar a gente Eu não vou sair da sua porta Me abraça e me deixe entrar Tá na hora de voltar Pra casa Não entenda como recaída Não entenda como recaída Não me abraça e me deixe entrar Me abraça e me deixe entrar Tão inconsequentes Tão inconsequentes Iriam se casar E aí Traçamos rumos diferentes O amor ficou ausente O coração de Deus Eu não entenda como recaída Me sentindo tão carente Fraco e inexperiente Eu lamento ter causado tanta dor E hoje Tudo diferente Ninguém vai atrapalhar a gente Eu não vou sair da sua porta Eu não vou sair da sua porta Me abraça e me abraça Me abraça e me deixe entrar Lembra como era bom Eu não vou sair da sua porta Eu não vou sair da sua porta Eu não vou sair da sua porta Eu não vou sair da sua porta